Existem duas vertentes quando retiradas da análise histórica da Bíblia, que são os sentidos milagres, as metáforas, ficção, sem a preocupação de verificá-los ou tentar explicar isso de uma forma científica. De acordo com essa corrente, apesar de muito criticada pela maioria dos estudiosos da Bíblia, que acham que acreditam que milagres são exclusivamente em questão de fé e, portanto, não são passíveis de verificação científica, encontram também muitos adeptos entre o público ou leigo ou entre o público religioso. Os estudiosos, no entanto, olham com desconfiança para essas explicações. O grande equívoco está tentando subordinar a arqueologia, a matemática e, como outras ciências, a própria teologia. Os fatos e os argumentos são distorcidos para provar que a Bíblia tinha razão. A melhor maneira de equacionar isso é perceber que os milagres são escritos e selecionados. Quem não crê, não vai se convencer de que eles precisam de explicação, pois não vive uma experiência religiosa necessária para isso. Em 1944, Max Planck, o pai da teoria quântica, chocou o mundo quando disse que existe um lugar que é pura energia. Todas as coisas têm início e que simplesmente é, segundo o próprio pesquisador Greg Braden, que há mais de 20 anos se dedica a esses estudos, alguns destacam a evidência de que existe realmente a matriz de Planck, e esta é chamada de matriz divina. Planck afirmava que essa matriz é a origem das estrelas, das rochas, do DNA, da vida e de tudo que existe. Microscopicamente não há nada natural, tudo é vibração, tudo é feito de energia condensada. Vivemos um universo de vibrações e nossos corpos são constituídos de vibrações, de energia que nós emanamos constantemente. A ciência já provou, através da física quântica, que estamos todos conectados através da nossa vibração. Experimentos científicos demonstram que nosso DNA muda com as frequências produzidas pelos nossos sentimentos e emoções. Ou seja, ele muda com as nossas vibrações. Isso tudo ilustra uma nova forma de energia que conecta toda a criação. Essa poderosa energia parece ser uma rede extremamente ligada que conecta toda a matéria. E ao mesmo tempo, podemos percorrer de uma forma essencial essa rede de criação por meio de nossas próprias vibrações. E os experimentos também comprovam que altas frequências energéticas mais elevadas, como a do amor, por exemplo, impactam o nosso movimento de uma forma material, produzindo transformações não só no nosso DNA, mas em toda a matéria física. Isso tudo significa que possuímos muito mais poder do que imaginamos. Todos nós já ouvimos falar desse poder, principalmente através da Bíblia. Mas as afirmações da Bíblia quase nunca passaram de citações que nos entusiasmavam, mas de certa forma não nos convenciam. Mas que poder é esse que só agora chegou ao nosso conhecimento? Tudo começou com a descoberta de um manuscrito antigo, o grande Código Isaías e outros textos essênios, nas cavernas de Quinhã no Mar Morto em 1946. Atribuído ao profeta Isaías, parece ter sido escrito há mais de dois mil anos. E lá se encontra tudo o que a ciência quântica começou a compreender somente há poucos anos atrás. Ou seja, a existência de muitos futuros possíveis para cada momento de nossas vidas. E que, na maioria das vezes, de uma forma inconsciente nós escolhemos. Cada um desses futuros encontra-se em um estado de repouso, esperando ser despertado com nossas decisões feitas nesse momento presente. O Código Isaías traz uma linguagem que só agora começamos a entender. Isaías responde à ciência que nos ensina a como escolher o tipo de futuro que queremos experimentar. A partir da declaração do manuscrito, com exemplos simples e claros, Greg Braden nos refere que existe uma tecnologia usada nos tempos antigos que foi dispersa no quarto século. Como resultado do desaparecimento e destruição de livros raros ou relegados às escolas mistéricas. Que agora, após a descoberta do manuscrito, estão reaparecendo. É uma tecnologia muito simples, definida de uma forma universal com o nome de oração. Ao aplicar corretamente, é possível obter forças extraordinárias, além da nossa própria imaginação. Mas é claro que a maioria das pessoas não sabe disso. E a maioria simplesmente não pode crer. Senão, os milagres passariam a ser simples fatos cotidianos e não somente uma exceção. Com essa tecnologia em mãos, nós podemos realmente mudar o mundo. Um modelo perdido de oração que é quântico. Os manuscritos achados no marmosco, é de uma importância vital para a humanidade dormente. Que até os dias de hoje, muitos ainda vivem à mercê de moldes espirituais aleatórios. Entregando o poder do seu destino nas mãos de qualquer outro ser, menos a si mesmo. Mostrando que nas mãos da humanidade se encontra um enorme poder, que está à espera de se usar. Mas que a maioria, ou que nós não conhecemos. E ele também explica como podemos escolher o futuro que desejamos experimentar em sã consciência. E revela as chaves sobre o nosso papel como criaturas de nossa própria realidade. Entre essas chaves, encontram as instruções de um modelo perdido de oração. Que a ciência quântica moderna nos diz que tem o poder de curar nossos corpos. Trazer a paz duradoura para o mundo e até mesmo prevenir grandes tragédias climáticas que a humanidade poderia enfrentar. Greg Braden diz que fomos criados para aceitar uma possibilidade que existe um novo campo de energia acessível. E que nosso DNA se comunica com os fotos por meio desse campo. A chave para obter um resultado, entre os muitos possíveis, já estão existentes. Reside em nossa habilidade para sentir que nossa escolha já foi criada e que de fato ela já está acontecendo. Vendo uma oração deste modo, como um sentimento, nós alavancamos para encontrar uma qualidade do pensamento a partir da emoção. Que produz o tal sentimento. Viver como se o fruto de nossa prece já estivesse a caminho. A partir dessa perspectiva, nossa oração baseada nos sentimentos, deixa de ser algo por obter e se converte em acesso ao resultado desejado. Ou ao resultado que já foi criado. Com as palavras do seu tempo, os essênios, os primeiros suspeitos de serem os responsáveis da conversão do conhecimento originário, nos lembram que toda oração já foi atendida. Qualquer resultado que podemos imaginar e cada possibilidade que sejamos capazes de conceber, é um aspecto de criação que já foi criado e existe no presente em um estado adormecido de possibilidades. Essa forma, o futuro é determinado e é estabelecido, mas pode ser também alterado. Os essênios tinham uma visão holística da vida. E justamente por isso, consideramos os desequilíbrios da Terra como um espelho dos desequilíbrios do corpo físico do homem. Mesmo como catástrofes naturais, até mesmo as mudanças climáticas, são espelhos de grandes mudanças que estão ocorrendo na própria consciência humana. Hug Everett III, que é um físico da Universidade de Princeton, estudou a possibilidade de universos paralelos, chamando esses universos de ponto de escolha, ou momento em que se pode sobrepor um efeito sobre o outro no decorrer de cada evento, ou no decorrer de um evento. O ponto de escolha é uma possibilidade de uma abertura de um vácuo, de uma ponte que permite mudar o caminho, passando para outro resultado que se encontra em outro caminho paralelo. Em síntese, é algo que não permite dar um salto quântico de uma sequência de efeitos já experimentado a uma nova sequência com êxito diferente. É como se uma mesma história fosse escrita, prevendo finais diferentes. A nova física admite que a experiência, ou mesmo a mera observação do cientista, modifica a realidade. Isso nos leva a crer que se hoje em nosso presente formos capazes de introduzir uma pequena alteração, podemos então escapar do efeito das profecias negativas, como já aconteceu em muitos eventos onde havia uma concentração de energia de pensamento coletivo. Usando pensamento, sentimento e emoção unidos em nossa oração, podemos atrair os pontos de escolha e mudar os resultados obtidos. Tudo isso, no fundo, nos leva à conclusão de que há uma ligação profunda entre os nossos pensamentos coletivos, nossos sentimentos e nossas expectativas à realidade externa. Essa forma de pensamento era inerente à visão da vida dos essênios, como se revela nos escritos dos essênios de 2.500 anos atrás, os quais refletem a ideia de que os eventos externos são o reflexo de nossas mais profundas crenças internas. Se pensamento, sentimento e emoção não estão limitados, não há união. Portanto, cada padrão se move em uma direção diferente, ou o resultado é uma dispersão da própria energia. Pensamento, emoção e sentimento são a chave da tecnologia da oração. E no interior de nós mesmos devemos experimentar e sentir o que queremos realizar no nosso mundo externo. Precisamos sentir isso no corpo, nos pensamentos e também nos sentimentos. Podemos dar o que temos, podemos expandir para fora de nós mesmos o que somos. Aquilo que desejamos deve realizar ao mesmo tempo nenhum pensamento, nenhum sentimento e nenhuma emoção no corpo humano. O pensamento e a emoção devem ser primeiro considerados de uma forma separada e depois em conjunto, porque o pensamento deve ser o sistema de orientação que direciona as nossas emoções. Mas como vamos perceber isso? O pensamento, por exemplo, mesmo sob forma de imaginação, determina para as ondas direcionar a atenção e a emoção. A emoção é uma energia que vai na direção desejada, é uma fonte de poder. Para Braden, por exemplo, nos extremos existem apenas duas emoções, o amor e a falta de amor, muitas vezes vivenciados como medo. Logo, se você não está no amor, você está no medo. O medo sempre atrai aquilo que se teme. O sentimento é a união do pensamento e da emoção. E de fato, para experimentar um sentimento, precisamos ter uma ideia e uma emoção. Então, o sentimento é a chave da oração, porque a criação responde ao mundo dos sentimentos humanos. Primeiro, é importante entender e estar ciente dos pensamentos e emoções representados por nossos próprios sentimentos. Porque, às vezes, expressamos pensamentos que fundamentam emoções diferentes da que queremos afirmar ou da que afirmamos. E assim, acabamos por realizar efeitos indesejáveis para nós mesmos, ou fazemos de uma forma que a nossa oração não funcione. Os pensamentos em si mesmos podem transportar certas expectativas, permanecendo potenciais desejos. Mas eles não fazem nada se não vier acompanhado do poder da emoção. Muitas vezes, a emoção que acompanha um desejo caminha na direção oposta ao nosso desejo. Mas, de uma forma geral, nem somos conscientes disso. Vou citar alguns exemplos. Se, por exemplo, desejo uma saúde melhor, no meu pensamento principal está introduzido o medo da doença, ou da pouca saúde que se tem. E esse desejo inconsciente dentro de você capacita exatamente o que você teme, que é a doença. Mesmo ao nível do seu próprio pensamento, dizendo, eu quero melhoras para a minha vida, de uma forma implícita, você está focalizando do não suficiente, na falta de saúde. E se pensamos que não há suficiente, de uma forma inconsciente, nos sentimos infelizes, nos sentimos ansiosos. Só para lembrar um pouco as palavras do evangelho, que diz, quem quiser, pois, salvar sua vida, de certa forma vai perdê-la. Isso pode significar que qualquer um que tenta se defender daquilo que pode prejudicar a sua vida, acaba focando a atenção e trazendo aquilo para a sua vida. Braden nos diz que nos mergulhamos nas possibilidades da criação, um sentimento em forma de imagem que é a parte da energia suficiente para desenvolver uma nova possibilidade. A imagem nos mostra a sopa da criação, colocamos ondas de energia nessa atenção. A emoção que ligamos à imagem atrai as possibilidades da manifestação dessa imagem. Quando não queremos algo, uma emoção baseada no medo, nosso medo, no entanto, alimenta o que dizemos que não queremos. Mas por que só agora tomamos conhecimento desse poder? Até a Bíblia parece dizer que temos um poder desconhecido. E talvez, não por acaso, essa chave de leitura foi descoberta só em 1995, em um momento em que poderia haver uma consciência entre massas de pessoas, que permitia usar esse poder. A humanidade se desenvolve numa consciência planetária, graças à força da tecnologia da oração em massa. Greg Braden diz que Deus é por amor, é energia e por ser energia, ele não morre, não desaparece, é imortal e está em todos os lugares que chamarmos por ele. E como somos imagem e semelhança de Deus, sabemos que somos energia e hoje podemos provar isso. Somos seres espirituais e não seres feitos de matéria. Vimos que de uma forma genética, nosso DNA muda com as frequências geradas pelos nossos pensamentos. Com as frequências energéticas mais altas, que são a do amor, por exemplo, elas impactam no nosso ambiente de uma forma material, produzindo transformações não só no nosso DNA, mas em todo o ambiente. Quanto mais amor deixarmos fluir por nossos corpos, mais adaptados estaremos para enfrentar o que pode acontecer em nossas vidas. Podemos conduzir todo o nosso planeta por meio de nossos pensamentos positivos em conjunto, para assim termos o melhor futuro possível. Obrigado por assistir esse vídeo, sejam todos bem-vindos ao canal Simples e Direto. Essa é uma edição comemorativa dos 15 anos de lançamento do livro A Matriz Divina de Greg Braden. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.